Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. O torcedor tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações. Já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não vende, evidentemente, vai acompanhar a nossa transmissão em todo o agir, hein? Acompanhando conosco hoje, a DTM Sinda e programado. Tem variantes mais modernas de esquema, com três zagueiros, que às vezes você até vira cinco. É que você puxando os volantes pra iniciar o jogo, com a famosa seta lá volvindo, com dois zagueiros, o volante começa a articular. Ou pode ser três zagueiros, zagueiros mesmos, ou mesmo um lateral puxado pela zaga. Eu acho que isso é o mais interessante, porque você tem qualidade pra sair pelo jogo, mas pelo lado. Apito o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Na direita, pediu, recebeu. Grande finta! Aí ela ficou viva. Sem pancada! Tem muita gente participando aqui com a gente, e o Paulo de Tacho tá pedindo pro Vitor Sérgio Rodrigues mandar um abraço pro cachorro dele. Hã? O Nick. Pro cachorro? É. Um abraço aí. Mas acho que é na língua do cachorro. Um abraço, um abraço canino para o Nick. É a TV Colosso. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode conectar o cara. Bom, já que eles já começam meio que perdidos, ou não sendo os favoritos, vou tentar fazer um golzão pra jogar a responsabilidade ainda mais pro outro lado. Dembê. Dembêlelelelele, essa canjinha foi só uma amostra grátis do meu poderio musical, ok? Eu ia pedir pra você repetir. Não. Não, melhor não. Vamos seguir, né? você tá bem longe de ser o Bradley Cooper até porque essa tipo de coisa quando você faz na segunda sai bem pior que a primeira pior ainda então deixa quieto né subiu a bandeira esse é o auxiliar o Rodrigo Correia que o Bassons elogiou bastante é e eu acho que ele você pode continuar elogiando né Bassons acertou de novo o índice de acerto do Rodrigo é muito alto que o nosso gente muito preciso Sterling vai ter problemas continuar jogando de costas para o gol a defesa tá muito bem não tá deixando ele dominar e nem girar para finalizar se as coisas continuarem assim não vai incomodar o goleiro até o final da partida bota na frente tem um espaço imenso para dominar girar e inverter bola todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro o cara finalizou direitinho mas o goleiro foi muito muito melhor o que eu quero olha aí vai para a jogada de fundo a viva ainda o homem de bola esticada a bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele e perto esquerda despacha bola para o campo de ataque bola na frente tá para pela direita condição é boa Pé direito Rolou Termina o primeiro tempo Uma ótima atuação Coletiva e táxi para o time Deu a menor chance para a diversão Por enquanto 0 a 0 o jogo Apito o árbitro E sim Toma rolando Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo E você que tá acompanhando esse jogão Com a gente na TNT no AI Plus Olha a dica que eu tenho pra você Você que é fã da Champions Gosta, acompanha os melhores times do futebol mundial Já imaginou ver uma partida de semifinal Da Champions direto do estádio Como a gente tá fazendo aqui com tudo pago É o seguinte, basta você baixar O aplicativo do Fanáticos agora mesmo Já começa a brincar aí Tem perguntas, enquetes Tem notícias E você ainda concorre a esse grande prêmio No final da temporada Além disso tem premiações Toda semana para os melhores da rodada Faça agora mesmo o download do Fanáticos Deu o tapa Cruzamento Vem a panqueada Vai levando para o fundo Vem a alteração aí Vem a alteração aí Daqui a postura Vem novidade Fez a ligação rápida Passou e vazio a área Tapa pela direita A condição é boa Tapa pela direita Totózinho por cima Totózinho por cima Boa bola aqui na direita Fez a ligação rápida Deu um tapa Tomei velocidade Tontozinho por cima Veio o bambu Pó bateu no poste Incrível Anota aí gente 21 9 7, 1, 3, 7 6, 7, 2, 7 É muito 7 mesmo em homenagem ao Cris Mande um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube Você pode ser escolhido O fanático embaixador Do seu time De Bruyne Agüero Vai levando para o fundo Levantamento Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Eles estão administrando o placar Mas o placar não é bom Você vai jogar um pouco mais na frente Ter mais ousadia Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Não há tempo para mais nada Levanta os braços Dá para dizer que o empate foi a boa notícia A pé